lá no começo, porque o dólar subiu bastante nessa última semana, faz tempo que a gente não vê um arrefecimento do dólar, hoje ele está dando um pouco de trégua, mas a gente vem vendo o dólar, vem acompanhando esse dólar escalonando. E esse dólar escalonando, ele está muito ligado a tudo isso. Por quê? Se a gente tem um mercado pressionando para um corte de gastos, que favorece o próprio mercado, aqui a gente tem que olhar uma notícia, olhar um veículo quando ele fala esse tipo de coisa, pensando a quem ele está fortalecendo o discurso e a quem esse discurso favorece. Então, eu acho que esse é um ponto que precisa ser pensado, principalmente quando a gente fala de corte de gastos ou esse tipo de narrativa. Por quê? Desde, sei lá, metade do ano, talvez até um pouco antes, talvez um pouco antes do racha no copom, a gente vem falando do mercado pintando um cenário de risco fiscal. Então, esse risco fiscal, ele não está sendo pintado a partir de agora. Ele já está sendo construído ali há muito tempo. Agora, essa questão do corte de gastos, ela está muito em pauta porque está para ser divulgada. Então, o mercado está forçando para que seja feita a sua vontade. Então, seja por meio do relatório Focus, que acaba sendo um garotinho de recados do mercado financeiro, seja por meio das notícias que são veiculadas aí nos principais veículos, que acaba fazendo com que as pessoas comprem essa ideia também. Mas o mercado está forçando para que a sua vontade seja satisfeita. E qual é a sua vontade? Maior corte de gastos possível. Eles falam em 30 bilhões, mas se for mais, eles vão querer mais. Eu acho que, na verdade, agradar o mercado nunca vai. Então, mesmo que seja dentro da perspectiva do mercado, daqui a pouco eles vão estar cobrando em outro ponto. Porque é justamente isso que o André está falando. Um sucateamento do serviço público, um sucateamento da educação, um sucateamento da saúde favorece os grandes conglomerados que eles estão onde, no final das contas? Negociados no mercado financeiro. Então, os grandes conglomerados da educação, da saúde, querem que essas estruturas sejam mesmo mais sucateadas possíveis para eles poderem prestar os serviços deles com uma qualidade muitas vezes duvidosa e cobrando de você. E isso vai fazer com que eles tenham alta na bolsa. E aí a gente tem que saber dividir isso. O que é bom para a população e o que favorece só o mercado financeiro. E muitas vezes as notícias confundem isso. E aí a gente começa a ver, por exemplo, notícias sobre o dólar. E muita gente me perguntou, Débora, de onde vem essa alta do dólar? Até nos comentários aqui no chat ou nos vídeos, o que está acontecendo com o dólar, que ele chegou a quase 5,80? É muito... até passou um pouquinho em alguns momentos de negociação dos 5,80. O que está acontecendo? O dólar, ele é uma forma dessa pressão acontecer. Então, se o mercado quer se fazer ouvido e quer ser ouvido, não só ouvido, mas satisfeito, uma das primeiras variáveis que ele vai começar a especular é com o dólar. Então, ele começa a apostar contra a nossa moeda, porque na visão, ou na justificativa do mercado, ele está se protegendo. Ele está tomando posições defensivas. Porque ele acha que aqui está trazendo muito risco, risco fiscal, e por isso uma coisa está muito ligada na outra. Risco fiscal está muito elevado, então eu vou me proteger em moeda estrangeira. Eu vou me proteger em qual moeda estrangeira? Vou me proteger no dólar. Então, ele começa com essa justificativa, mas de uma certa forma ele está apostando contra a nossa moeda. Se a gente tem uma alta do dólar, o que vai acontecer que a gente já viu até no relatório Focus? Começa uma projeção de uma inflação mais alta. Por quê? Custos em dólar impactam nos preços. Então, aqui já tem uma justificativa para aquela elevação da inflação. E o que a gente vai... como é que a gente vai controlar isso? Vamos subir, então, a taxa Selic, porque aí atrai capital estrangeiro, porque diminui ali. E aqui é o mercado financeiro, tá? Eu estou trazendo as justificativas do mercado financeiro. Diminui aquela diferença entre a nossa taxa de juros e a dos Estados Unidos, que provavelmente vai cair. A gente sobe juros aqui, lá cai. Entra dinheiro especulativo para ganhar na nossa renda fixa e o dólar cai. Só que, primeiramente, primeiro de tudo, quem criou esse cenário de dólar elevado? Foi o próprio mercado financeiro apostando contra a nossa moeda. E quando eu falo mercado financeiro, eu não estou falando de pequenos investidores, eu, André, vocês aí em casa. Estou falando de gente que tem poder de mexer com uma variável, se negociar em massa, se negociar em peso e tiver aquela posição em peso. Eu estou falando de grandes investidores institucionais. Eu estou falando de mercado financeiro mesmo. Então, eles vão criar a sua própria realidade. Eu até brinco, às vezes, que o mercado financeiro é meio WandaVision, assim. É meio feiticeira, escala. Porque ele cria a sua própria realidade e essa realidade acaba acontecendo. Porque ele vai pressionar a inflação por meio do câmbio que ele manipulou, vai pressionar os juros futuros de uma forma que ele especulou, manipulou, especulou. Vocês peguem aí o verbo que vocês preferirem. Ele vai pegar ali também, forçar a taxa de juros mais alta por algo que ele especulou. E, com isso, ele vai conseguir fortalecer a sua narrativa e forçar o governo a seguir o que ele está falando. Porque, se não fizer, ele vai deixar o dólar em um patamar mais elevado e vai ser mais difícil de controlar a inflação. Então, o que está acontecendo com o dólar é a justificativa do mercado de que, nós precisamos nos defender em moeda estrangeira, mas é uma forma de pressão para que esses desejos em relação ao corte de gastos e outras imposições do próprio mercado sejam satisfeitos. E isso acaba mexendo com outras variáveis e que vão se enforçar a esses desejos acabarem acontecendo. Quase numa coisa autorrealizável. Mas eu quis aqui trazer esse ponto do dólar porque é algo bastante perguntado por vocês.